Eu me chamo Antônio Diogo, sou profissioneiro da Infrasat e estou aqui a participar nesse fórum, que eu acho que está a ser proveitoso e benéfico para mim e talvez para a nossa empresa também, porque de facto há funcionalidades que nós estamos a encontrar e descobrir aqui, principalmente com o Facebook, que é uma ferramenta que não explorávamos na íntegra. Eu acho que terá muitos, mas muitos benefícios para nós na divulgação da imagem e para os seguidores também da nossa empresa. Também vamos poder medir a funcionalidade do nosso website, as visitas, vamos poder, pelo menos o que eu pude ver aqui, vamos poder ver, como é que eu posso ver, a velocidade que o nosso website tem, se é um bom website, se é rápido, muitas coisas que estamos aqui a aprender. Obrigado.